Os repórteres que estão posicionados, Leonardo Gonçalves e Mônica Novaes, entram ao vivo conosco. A gente começa com o Léo, porque o Léo vai falar pra gente o que abre e o que fecha. Comércios e empresas, alguns não funcionam, né? E aí ele vai explicar pra gente pra não deixar ninguém perdido, né, Léo? É isso mesmo, agora vamos falar sobre os órgãos públicos, né? As unidades do VaptVupt, por exemplo, tanto de Goiânia, região metropolitana e interior, elas vão ficar fechadas hoje, quinta, amanhã, sexta, e as unidades que abrem no sábado vão fechar também. Portanto, VaptVupt só volta a funcionar na segunda-feira. Além disso, vamos lá com os shoppings. Os shoppings da capital devem funcionar normalmente, todas as lojas. Apenas o shopping que fica no Jardim Goiás deixou o facto ativo pra cada loja, se vai abrir ou se vai fechar. Os correios vão estar fechados, apenas uma agência do Araguaia Shopping vai funcionar hoje. O Atende Fácil também vai fechar hoje, quinta-feira, e amanhã vai funcionar, então, até o meio-dia e no sábado também. Os bancos fecham hoje e abrem novamente amanhã em horário normal. Portanto, são essas as informações. Agora, quem está de folga quer passear zoológico e mutirama funcionando normalmente hoje, Manuela.